Você quer saber como ter um look cara de rica gastando pouco? É possível, é só você continuar assistindo esse vídeo. Amores, como eu já disse pra vocês, a elegância ela vem de dentro pra fora, tá? Não adianta nada você andar bem vestida e tratar as pessoas mal, né? Isso não é elegante, isso não é legal. Mas hoje nós vamos conversar da parte externa, da forma como você se veste, tá bom? Então já curta o vídeo, se inscreve aqui no canal. Primeira dica fundamental pra você andar bem vestida, sem gastar, é você conhecer o seu corpo, né? Você conhecer o seu tipo físico, o seu formato. É triângulo invertido? Ah, eu tenho o corpo triângulo, ampulheta? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando melhor sobre isso. Mas a coisa mais importante é você entender o seu corpo. A coisa mais linda que existe na moda é a diversidade. Imagine só que entediante seria se todas as pessoas estivessem a mesma altura, o mesmo formato de corpo, o mesmo tipo de nariz. Melhor é pensar que cada pessoa ela é única. Então começa a prestar atenção nas diferenças. Tem gente que é maior na parte de cima do corpo, com ombros mais largos, busto avantajado. Outras pessoas já tem a parte de baixo mais larguinha. Tem quem tem as pernas longas e quem tem pernas finas. Perna curta, perna grossa. Todos esses detalhes são importantes na hora de entender o formato do seu corpo. Analise seu tronco, se ele é mais comprido, se ele é mais curto que suas pernas, né? Por que saber seu tipo físico é importante? Porque existem peças de roupa que ficam mais adequadas, digamos assim, para cada formato de corpo. Por exemplo, até para você usar truque de estilo é importante você saber. Se você tem os ombros muito largos em relação ao quadril, o que você vai fazer? Você vai usar peças na parte de baixo para chamar mais atenção para essa região, para poder equilibrar com os ombros. Ah, Monique, mas o que isso tem a ver em andar com cara de rica sem gastar muito? Tudo a ver. Desde que você saiba o que você precisa valorizar no seu corpo, você vai fazer compra assertiva. Você vai usar peças da forma que você fique mais sofisticada. Você entendendo o seu corpo, você vai saber o que você esconde, o que você mostra, para te valorizar mais. Outra dica é você saber quais tons que te valorizam. Existem formas de você identificar qual que é a sua paleta de cor, né? Nós, consultoras de imagem, a gente faz essa análise de cores. Mas na internet você consegue achar alguns conteúdos também que falem sobre isso. Se você quiser que eu venha aqui no canal falar, explicar como é feita essa análise, deixa aqui nos comentários. Mas é muito importante você saber aquele tom que quando você coloca, as pessoas olham para você e falam assim... Essa cor ficou linda, sabe? Tem aqueles tons que você coloca e que a pessoa olha e fala, nossa, você está pálida hoje. É porque é muito importante você identificar nessa questão. Tem pessoas cujo subtom de pele é mais frio, se aproximando mais do azul, do roxo. E outras pessoas que o subtom é mais quente, tendendo ao laranja e ao amarelo. Há ainda aquelas pessoas com subtom mais neutro, com a mistura dos tons anteriores. Então, conseguir identificar qual é o seu subtom e escolher cores que tenham o mesmo subtom que o seu, ajuda muito na hora de criar a harmonia na sua imagem. Além disso, usar cores que combinem com você, traz uma impressão de mais viço, a saúde e a pele. Além disso, usar cores que combinem com você, traz uma impressão de saúde, de vida. Enquanto cores com subtom contrário, pode dar a sensação até de envelhecimento. É muito importante você saber as cores que te valorizam, tá? Pra você andar com o visual cara de rica, sem gastar. Porque você vai usar aquilo que você já tem no seu guarda-roupa. E valorizar seus pontos fortes. Foi o que eu falei no início, tá? É deixar, mostrar aquilo que você gosta. Ai, Monique, eu acho aqui muito bonito em mim. Então, você vai usar um decote. Ah, não, eu gosto das minhas pernas. Então, você vai mostrar as pernas. E tampar as outras partes. Então, é muito importante você se conhecer, né? Pra criar essa harmonia visual na hora de você compor o seu look. Em vez de ficar preocupada em esconder suas dobrinhas, valorize o que é bonito em você. Chame atenção pra região do pescoço, do colo, do busto, braço, perna. Tire o foco dos pontos que você menos gosta. Ou que não te valorize. Mostre pro mundo o que você mais ama em você mesma. Outra dica importantíssima é você buscar um bom caimento nas peças, tá? Modelagem, tecido, isso influencia muito no visual sofisticado e cara de rica. Não adianta comprar roupa de um número maior ou menor só porque está barato. Porque no fim, a impressão vai ser de look desequilibrado e com desleixo. Verifique se o ombro e as mangas não estão muito curtas ou muito folgadas. Presta atenção no comprimento da peça. Se ela te permite ficar confortável, não adianta uma roupa ser maravilhosa e você ficar puxando ela, ajeitando ela o tempo todo. Nada pior e deselegante do que você ficar arrumando roupa toda hora. Tá certo que isso acontece, já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com você, tudo bem. Mas isso virar uma rotina, você andar com um sapato só porque ele é bonito, mas tá te matando ali. Você andar com uma calça que tá te pegando, você ficar arrumando o tempo inteiro. Isso não é sofisticado, tá? Então o caimento, ele é muito importante. Você apostar em tons neutros e tons terrosos, que é cara da riqueza mais do que um look, gente. Não, vou falar com você. Com a paleta toda nude, um marrom, com um bege, com um rosê. Gente, é a cara da riqueza, é a coisa mais linda. Tons neutro, como preto, azul marinho, branco, cinza e tons terrosos, é a fórmula simples e rápida para dar um pouco mais de elegância no look. Carro da pamonha, gente. Aí na cidade do Acês tem carro da pamonha? Aqui tem. Não reparem o carro da pamonha, tá, gente? E a última dica é você fazer coordenações monocromáticas. Gente, o monocromático é mais rico do que o rico do rico. Então a cara da riqueza é você usar. Todo mundo tem roupa preta no guarda-roupa. Todo mundo deve ter roupa branca, né? Ou uma roupa vermelha, ou azul marinho, o que for. Coloque dos pés à cabeça a mesma cor, que vocês vão ver, que vocês vão arrasar. Sério. De acordo com o seu estilo, se você gosta de tons suaves, use tons suaves. Se você gosta de ousar um look monocromático todo vermelho, azul marinho, laranja, da cor que você preferir. Tá, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Coordenações monocromáticas, ou seja, look de uma cor só, não quebram a silhueta no meio. Colocando uma linha horizontal. Assim, você vai parecer mais longe linha. Essas coordenações podem ser feitas com uma mesma cor. Ou tom sobre tom, né? Que seria tipo um azul claro, um azul escuro, né? Dá pra você ousar e ficar super sofisticada gastando pouco. Meus amores, essas foram as dicas. Se quiser parte 2, comenta aqui embaixo que eu farei com o maior prazer. Só rapidinho, esse colar que eu estou usando, ele abre aqui, olha que fofo. É da minha coleção de bijuteria nova. Corre lá no site pra quem não conhece. Estamos com frete grátis nas compras acima de R$50. Então, vai lá e já garanta a sua peça. Amores, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho